Muitinhos separados Destituídos da glória de Deus Agora justificados Pelo sangue feitos filhos de Deus Cante, 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 exalte o Senhor Eles são os seus feitos entre as nações Colocam-se duas línguas em uma só voz Saudai o creio com devido louvor Antes separados Destituídos da glória de Deus Agora justificados Pelo sangue feitos filhos de Deus Cante, 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 exalte o Senhor Grandes são os seus feitos entre as nações Com os livros de igreja em uma só voz Saudai o rei com devido louvor Eu sou o meu amor Eu sou o meu amor положa em paz O meu amor Nosso orgulho e honra Nosso nome Para o louvor da sua glória Dá louvor com palmas Dá louvor, Ele é digno Dá louvor com Sua voz Bendita o Rei, bendita o Rei Dá louvor com palmas Dá louvor, Ele é digno Dá louvor com Sua voz Bendita o Rei, bendita o Rei Venham de todos os santos Louvem, todo cheque, tempo e curite Bendita o Rei, bendita o Rei Bendita o Rei, venham de todos os santos Louvem, todo cheque, tempo e curite Bendita o Rei, bendita o Rei Bendita o Rei Bendita o Rei, 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 bendita o Rei Cante, cante, cante É pra ti, Senhor Dança os teus feitos entre as suas mãos Toma as tribos limpas entre a tua voz Saudai o Rei com devido louvor Aleluia! Aleluia, Senhor Nós te exaltamos nessa tarde Aleluia! 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 Obrigado.